Estamos na era do celular, mas os velhos e antigos orelhões ainda podem ser encontrados pelas ruas. Porém, os vândalos fazem questão de destruir este memorável aparelho de comunicação. Confira na tela, eu estive hoje em um local, veja só a situação, põe na tela. Depois do telefone celular, dificilmente você encontra uma pessoa fazendo uso de um orelhão. Até porque a maioria está quebrado, né? Este aqui, por exemplo, foi vítima dos vândalos e no mais não funciona, não há linha. Aqui no conjunto Marcos Frei 2, em Nossa Senhora do Socorro, muitos, dezenas de orelhões foram depredados pelos vândalos. Vejam só, olha aqui. Além do mais, roubaram os aparelhos, retiraram, levaram. Não se sabe a utilidade que vai ter. Olha esse outro aqui, a situação em que se encontra. Aqui também levaram o aparelho. E assim, eles fazem em vários orelhões. Temos ali adiante mais um conjunto com três orelhões. Está na mesma situação, olha lá. Na mesma situação, quebrado também, alguns aparelhos foram inclusive levados. Naquela outra esquina, também. Resultado, o orelhão está em desuso, mas na ótica dos vândalos, eles servem para ser destruídos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, de Nossa Senhora do Socorro, para o Cidades Alerta. O que me despertou a fazer essa reportagem é que você pode fazer de um orelhão, gratuitamente, ligação para um fixo em qualquer parte do Brasil. Do Oiapoque ao Chuí. Não é? Você pode fazer a ligação, mas o problema é encontrar o orelhão. Encontrar o orelhão funcionando. Porque os camaradas estão levando os aparelhos. Levando os aparelhos, que é para tirar cobre. Aí é por isso que depois chega com o cobre.